Olá pessoal, meu nome é professor Eder e sou um dos autores desse material didático. Nesse material didático você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre o mundo da informática. O objetivo principal é fazer uma análise simplificada, porém bem geral, de como as novas tecnologias podem ser integradas à sua vida profissional e à sua vida acadêmica. Aqui a gente vai ver conceitos básicos sobre hardware, sobre software. Vamos entender um pouquinho sobre a história do computador, mesmo a disciplina sendo sobre tecnologia. É muito importante entender um pouquinho da história, de como os computadores foram criados, de onde eles vieram. Vamos entender um pouquinho sobre as redes de computadores e sobre a internet. E ao final, vamos conhecer um pouco sobre os principais programas aplicativos da Microsoft, Word, Excel e PowerPoint. No fim da disciplina, você vai ter uma visão geral de como a informática pode ajudá-lo em sua vida acadêmica e em sua vida profissional. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto